Gente, vou iniciar um vídeo aqui pro canal e no vídeo de hoje eu vou almoçar com a minha família fora, né? É um milagre isso acontecer. Não vai no Rio Preto, mãe. Não vai no Rio Preto. É porque eu acho que vocês vão gostar mais do Rio Preto que lá. E outra que eu quero gravar o vídeo pro canal, mãe. Por isso que eu mudei a rota. Gente, nós ia almoçar lá no Rio do Peixe, onde eu já fui e fiz vídeo pra vocês. No Rio do Peixe não, na ponte. Na ponte, meu pai falou. Eu ia almoçar lá, daí eu ia levar o pai e a mãe lá, né? Porque eu que banco eles aqui em casa. Porque eu tô ganhando muito dinheiro no YouTube. Mentira, tô brincando. Aí nós ia almoçar lá. Daí eu lembrei que lá eu já fiz vídeo. Aqui é onde a gente vai almoçar, que meu pai queria ir lá. Eu nunca fui gravar vídeo pra vocês. Faz muito tempo que eu não vou lá. Então daí a gente resolveu ir almoçar lá. Lá é bem gostoso também. É um balneário. Aí o meu pai, gente, tá indo ali. Vou mostrar pra vocês como que vai ser o nosso domingão hoje. Tá parecido. Não tô te filmando ainda, pai. Tô dando tchau. Depois eu filmo. E é isso, gente. Vamos com nós pra esse almoço que vocês vão gostar muito. Espero que goste, né? Gente, antes de ir falando e cojar aqui o vídeo... Nós ímos lá no... Lá no meu amigo mesmo. É, quando a gente tava... O meu pai é amigo do homem lá. Diz que é amigo, né? Você é amigo dele, pai? Muito amigo. Eu vou lá desde quando eu era criança. Meu pai e minha mãe iam dançar lá. Eu dançava no meio deles, né, mãe? É verdade, né? Lambaçaia. Lambaçaia. Olha o ônibusão do Lambaçaia. Passou o Lambaçaia, hein? Gente, vamos com nós lá pro almoço. O que você ia falar que nem terminou? Gente... Você tá indo lá no Rio Preto? É. Eu já fui lá, eu acho. Já foi, já. Você era pequenininha. Partiu. Partiu. Gente, nós chegou aqui, ó. Como é que é aqui? É na beira da BR, da minha cidade. Ó, aqui é onde estaciona. E ali é o balneário. Olha lá meu pai, você parece... Meu pai tá com dois óculos, gente. Tá, já vou pôr a minha mãe, a Lara. E tamo aqui. Faz muitos anos que a gente vem aqui. Ó, aqui é legal porque tem um rio aqui, ó. Ó. É cedo ainda, gente. Agora que é 11 horas. De perto, o rio. Olha só que legal. Tem peixe, gente. Tem? Bem gostoso. Se o seu pai fosse um homem, é mais um. Meu pai tá bravo. Todo mundo vem. O pai e a mãe estão bravos. Chegou. Obrigada. É fome isso. Meu pai com fome, ele vira um bichinho. Um crôs. E o estabelecimento, né? Porque não tem ninguém ainda. Tá muito cedo. Olha. O pai é amigo do homem. Eu vou vir aqui, mas quando eu venho, eu vou chegar no primeiro. Abriu o lugar, né, pai? Gente, nós chegou bem cedo. Então não tem ninguém ainda, né? Mas daqui a pouco isso aqui vai estar lotado. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês. É bem antigo aqui, né, mãe? Tem quantos anos? Meu, aqui tinha uns peixes, né, transparentes. Ó, tem uma escada ali. Aqui. Meu pai conhece aqui muitos anos, né, pai? Quantos anos que tem aqui? Aqui o balneário coqueiro do meu amigo Lênor eu conheço desde 1985. Na época que eu toquei baile aqui com a banda J.M. Eu sou músico, né? O pai é músico aposentado. Em 1985 eu era músico aí, nós vinha lá de Cascavel, no Paraná. Pra que dois óculos, pai? Explica pro canal. Porque um é pra enxergar a letra e o outro é pra enxergar o toque. Você vai ler livro aqui hoje? Vou ler livro. Valeu, galera. Olha, esse vídeo é maravilhoso. Temos aqui no balneário caburinho. Balneário coqueiro. Mostra lá, pai. Como é lindo que é o salão. Tem um tremzinho branco aqui. Eu mostrei ali, vou mostrar o resto pra ele. Beleza? Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos almoçar. Mais um pedacinho pra vocês lá. É pra sentar, pra almoçar. Aí nós escolheu sentar aqui, ó. Bem na beiradinha do rio. Olha que legal. Bem gostoso o climinho aqui. Tá com tempinho de chuva. E vamos almoçar aqui, né, pai, mãe? Dá um oizinho aí, Marley. Estão mais animadas agora? Parou de brigar com a mãe, pai? A gente mostra a realidade aqui. O pai de vocês e a mãe também brigam. Não briga? Ele é chato. É. Tudo pra ele é brincando. Ele fez essa barba aqui, ó. Que a minha mãe e eu odeia. E ele tá com essa barba. Nós não gostamos. O pai tá lascado. Só mulher em casa. Nós pegamos no pé dele mesmo. Vai ler, pai. Tira esse óculos. Aqui, ó. Aqui outra parte. Aqui atrás, ó. Filma aqui no rio. Olha o tamanho do rio. Vou filmar. Ui. Acho que isso aqui é de encher aqueles caminhão-pipa. Não sei, né? E aquele tem uma coisa que vem dali a água. Ó, nós passamos lá naquela ponte. Quando vai pra Sorriso, lá pra cima. A pontezinha ali. Ó, pra quem mora aqui no Mato Grosso, quiser almoçar aqui no domingo, top, hein? Gente, bem gostoso. Depois eu vou filmar o almoço. E olha o rio. Gente, olha esse mato. Que lindo essa natureza. Natureza bonita. Gostou de ficar aqui, né, Lara? Gostou? Gostou? Dá uma entrevista aí pro canal. Gente, ó. Agora eu virei, é. Fui pregando, cara, que me pague. Aqui. Estão de pai já os dois. O pai tá tirando foto. Como é que é que tem que fazer, pai? Pai. Gente que fica torta. Aham. Desculpa. Ele não gosta da risada dele. Ele gosta de rir da gente, né, mãe? Olha o que é mais bonito, né? Olha ele tirando foto, gente. Qual? Essa. Do almoço. Ó, aqui também tem o rio. Aqui é a passarela. Vou mostrar ali o almoço pra vocês. Gente, olha que lindo que é o almoço aqui. Uma delícia, né, mãe? Perfeito. Ó, salada ali. Quem quiser comer aqui, ó, gente, que é do Mato Grosso, top. Gente, a salada, ó, meu pratinho. Manga. Aqui os arroz. Mandioca, farofa. Melhor parte, né, gente? Olha a cara. Meu Deus. Olha que delícia. Pratinho, gente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ah, mostrei, mãe. Mostrei. Ó, o pratinho da mãe, do pai. Ó, o pai é chique, hein? Ó, pega um pratinho. Nossa, mandioca dele até. É, mandioca molinha. Frango, Laira. Frango é o mais barato. Ó, pai. Como é que tá gostando do almoço, pai? É uma delícia esse almoço. Boa tarde, maravilhosa. No meio dos pássaros. Pássaros? Nem tem pássaros aqui. Tem pássaros aqui na tinta. Tem o brinho, os peixes, né? A gente almoçou, gente. Tô numa preguiça. Depois do almoço, tá ali dormindo. Domingo, né? Feio da preguiça. Agora vou ficar mais um pouquinho aqui, ó. Vou ver que ela faz. Fica bom que tem matineiro. Matineiro. Vai pra encher. Ó, gente. Vai começar o matinê ali, ó. O pessoal tá chegando pra ir pro matinê. Só que a gente vai embora. Top, ó. Tá enchendo. Ai, quase que eu apertei errado. Gente, como que tá o clima aqui? Gostoso, ó. Tá dando uns pinguinhos. Aqui o nome do lugar que eu vim é Balneário dos Coqueiros, ó. Tá cheio já de carro. Olha que eu cheguei e não tinha nada. Ó lá atrás. E vamos embora agora dormir, né? Que nós cansou já. Gostou, pai, do almoço? Gostei. É uma delícia. Você gosta de vir aqui, né? Olha o carro aí aqui. Mostra. Ah, um carro rebaixado. Gente, carro rebaixadinho. A gente só foi nessa aí de lá. Começou o som. Dá pra você escutar? Não chora. Minha China véia. Não. O pai é cantor. O pai não esquece, né? É, partiu. Agora vamos pra casa. O meu pai quer ficar bebendo. Diz que bem assim, ah, vamos embora, Mari. Porque se eu ficar aqui, eu vou querer ficar bebendo. Não há quem ver, né? Ai, gente. O almoço é R$45. Vocês se servem à vontade, né, gente? Vocês gostaram? Bom. Muita comida boa, eu mostrei ali pra vocês. Porca paraguaia. É uma igreja do porca paraguaia. Porca paraguaia. Porca da Bolívia. Aí a gente comeu ali. O almoço é R$45. Não é caro a Coca-Cola. Um litro e meio, R$6. Eu achei barato. Não, R$6, mãe. Eu vi eles falando lá pros homens. R$6. Então tá, R$10 ou R$6. Mas então, R$1,5. É a cerveja, você não sabe quanto que é, né, pai? R$10. R$10 também é a cerveja. Gente, a gente não tá no Rio Preto. O Rio Preto é ali. A criança de 10 anos paga meia do almoço. R$25, né? Não, R$22,50. Como foi? E começou a chover aqui e nós vamos embora. Obrigado. O que que o meu pai queria tá fazendo? Temos indo pra navegantes agora. Meu pai queria tá aí pra praia, ó. Agora nós vamos lá pra Penha, no Beto Carreiro. Depois nós vamos lá pra Itapema, nas praias. Meia praia de Itapema, tá? Isso é um sonho, né, pai? Temos acabando de sair do Beto Carreiro, viu, pessoal? Mudou, tá? Mudou totalmente. É o sonho dele. Pensa num homem que gosta de viajar, gente, é o meu pai. Misericórdia. Quem é que não gosta dele? Ah, eu também gosto. Adoro viajar, passear e pra praia. Ô, meu Deus do céu. Queria muito. Ó a chuvinha aqui, ó. Fove muito nesse momento aqui em Santa Catarina. Muita chuva em Santa Catarina. Ó o papo e a mãe ali na frente. E o pai dirigindo. Lá, lá, lá. Fale algo, pai. O pessoal gosta muito de você aqui no canal. Obrigado. Obrigado. Já vou encerrar o vídeo aqui pra vocês, porque eu acho que eu não vou ter mais nada pra falar nem pra filmar, porque eu vou dormir hoje de tarde, descansar um pouco. É, porque amanhã o bicho pega, né? Amanhã é dia de ir pra luta. Vender um monte, se Deus quiser. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o lugar aqui. É bem no comecinho ali na entrada, vindo de sorriso. Um poste caído, pai, você viu? É... É bem aqui na entrada, né, pai? De sorriso? É, Baixada do Rio Preto. Baixada do Rio Preto. É bem fácil de achar aqui. É na lateral da BE. Quem quiser parar ali pra almoçar no domingo, vale a pena. É muito gostoso o almoço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostar de ver um pouquinho nós aqui, minha família. A Sabrina não veio junto hoje, porque a Sabrina tava com os bezeiros dela lá. Maior a noite. Aí ela não veio junto com nós, só nós mesmo. E é isso. Fiquem com Deus. Se inscreve no canal pra quem não é inscrito no canal ainda. Dá muito like aí no vídeo. E vamos que vamos. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau.